Uma mineira de 36 anos morreu após atravessar ilegalmente a fronteira entre o México e os Estados Unidos da América. Na última quinta-feira, dia 20, Márcia Cristina Dutra, ela tinha asma e passou mal durante a viagem. Ivan Duarte está chegando com informações completas desse caso. A gente viu ali, a imagem dela já está na tela. Uma moça nova, né Ivan? Foi atrás do que a gente costumeiramente ouve falar e dizer aqui na nossa região, do sonho americano. É o Ivan que vai falar sobre isso. Bom dia para você, meu amigo. Oi, Nico. Bom dia para você também. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Realmente, uma moça muito nova. Márcia Cristina Dutra, 36 anos de idade. Era moradora da cidade de Caratinga, aqui no leste de Minas Gerais. Ela morreu na última quinta-feira, dia 20, depois de atravessar ilegalmente a fronteira entre o México e os Estados Unidos. O corpo de Márcia foi encontrado por socorristas do estado da Califórnia, já em território norte-americano. O que indica, Nicomédi, que ela estava com o trajeto bem avançado. A família da vítima disse que pessoas que fizeram a travessia junto com Márcia testemunharam que ela passou mal e não conseguiu seguir viagem. Márcia Cristina Dutra não sabia, de acordo com as informações que nós apuramos, que ela teria que fazer longas caminhadas para cruzar a fronteira. O consulado do Brasil, nos Estados Unidos, diz que a vítima parou no meio do caminho, sentou-se e, em seguida, sofreu um desmaio. Dessa maneira, não acordou mais. Márcia foi diagnosticada com asma ainda muito jovem. Ela fazia uso de medicamentos, viu, Nico? Inclusive do nebulímetro, que é aquela conhecida popularmente bombinha, né? Que a pessoa aspira e diminui os sintomas da asma, Nicomédi. A irmã de Márcia disse que a família vai tentar trazer o corpo dela para velório e sepultamento aqui no Brasil. No entanto, ainda estão calculando o custo dessa operação, que é muito burocrática, tem a parte de documentação e também de translado, além de ser muito caro. Essa burocracia toda pode levar um bom tempo, né, Nicomédi? Muito triste essa notícia que a gente passa aqui, abrindo essa edição do Balanço Geral de terça-feira, com a morte de Márcia Cristina Dutra, depois de atravessar ilegalmente a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Ela já estava em território norte-americano, como eu disse. E o que eu falava aqui, né, Ivan, quando chamei a reportagem, é a questão do que se fala aqui, do sonho americano, né? As pessoas tentam fazer essa travessia, por vezes a gente noticia casos que terminam dessa forma, né? Não é raro, não é raro. Muito pelo contrário, né? Costumeiramente, estamos falando, hoje bem menos, mas há um tempo atrás a gente falava de muita morte nessa travessia, né? É um clima desértico, um clima seco, é completamente diferente do nosso habitat natural aqui na região leste, por exemplo. A pessoa chega lá e sente, né, poeira, a temperatura de frio que faz no deserto, né? São dois extremos, muito quente durante o dia e muito frio à noite. Tudo isso vai prejudicar, especialmente quem tem algum problema respiratório, né? No caso, a asma, né? Que é um problema agudo, do ponto de vista de respiração, né? Que tristeza. Então é esse o tormento. A pessoa vai atrás do sonho e perde a própria vida. E aí os familiares, Ivan, recebem essa notícia aqui, né? Que já desmonta a família. E além disso, outra coisa que desmonta ainda, né? Ter que fazer vaquinha para poder trazer o corpo para cá. Não é brincadeira, não. Recentemente, uma sobrinha minha morreu nos Estados Unidos da América, criancinha. O sepultamento dela, todo o trabalho lá ficou por 25 mil dólares. E não foi trazido para o governador Valadares, não. Ela foi sepultada lá porque os pais moram lá, na região da Geórgia. Quer dizer, 25 mil. Tudo, todo o preparo de corpo é essas coisas. 25 mil dólares. O caso dela eu não sei. Mas normalmente é coisa para cima de 15 mil dólares. Aí tem que juntar amigos e familiares para ajudar a família a trazer esse corpo. Que tristeza, viu, Ivan? Obrigado, meu amigo, por sua informação.